Muito bem, vamos lá produção, vamos gravar? 1, 2, 3, gravando! Olá, Frentista Campeão, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola do Frentista, um canal para abastecer o seu conhecimento. Eu estava pensando aqui, pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo totalmente diferente. Hoje eu vou te mostrar os bastidores da operação de um posto de combustível. Você vem comigo? Então, bora para o vídeo! Ah, eu já ia esquecendo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aperta aqui esse botão vermelho e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui da nossa escola. E para começar o nosso vídeo, eu quero aqui agradecer o grupo Rodocamp que cedeu espaço aí para a gente gravar essas imagens para você. Obrigado, pessoal. Tamo junto! Bom, pessoal, tudo começa com a descarga de combustível que vem da distribuidora no caminhão-tanque. Enquanto o motorista se prepara para realizar a descarga, começamos a fazer a leitura dos tanques e a análise dos combustíveis. Pessoal, por mais que a distribuidora mande o boletim de conformidade informando que os produtos estão dentro dos padrões da ANP, devemos realizar todos os testes. Se tudo estiver ok, aí sim a gente realiza a descarga de combustível. Esses canos que aparecem aí nas imagens, pessoal, chamamos de respiros. Eles estão ligados ao tanque de combustível na parte subterrânea do posto e também na parte aérea, sempre localizados acima da cobertura do posto. Pelo respiro e pelo bico de abastecimento, saem os vapores de combustível proveniente da movimentação desse produto. A olho nu, não conseguimos ver esses vapores, mas eles estão aí no posto. Confere aí. Agora vamos falar sobre o sistema de drenagem, que é composto basicamente pelas canaletas de contenção e pela caixa separadora. As canaletas são responsáveis por levar os resíduos que são gerados na pista de abastecimento para a caixa separadora de água e óleo. Essa caixa é o principal componente do sistema de drenagem do posto. Ela tem a função de coletar os efluentes oleosos, tratar os resíduos, impedindo aí o descarte indevido e a contaminação do solo e o lençol freático. Bom, agora eu vou te apresentar a pista de abastecimento. Já falamos em outro vídeo aqui no canal que na pista você vai encontrar três tipos de bombas. A dupla, a quádrupla e a sextupla. Tá vendo esse conjunto de bombas aí? Pois é, a gente chama de ilha. É na pista que realizamos os principais procedimentos, como o abastecimento de carros, o de motos, e é onde também realizamos os serviços adicionais. Verificamos os fluidos do radiador, completamos a água do limpador de parabrisas e a lavagem dos vidros dianteiro e traseiro dos carros. Agora eu quero te mostrar outro setor importantíssimo para o posto, que é a troca de óleo. É lá que cuidamos da manutenção dos carros dos nossos clientes. Encontramos também no posto os calibradores de pneus. Esse é mais um serviço para garantir a segurança dos nossos clientes e também a economia de combustível. Em muitos postos também encontramos os serviços de lava-car, onde é realizado a lavagem manual, geralmente utilizando shampoos apropriados como acessório, que pode ser um pano ou até mesmo uma esponja. Já a lavagem automática é realizada inteiramente por uma máquina, sem a intervenção de pessoas no processo de lavagem. Ah, e não podemos esquecer da loja de conveniência. Lá os nossos clientes encontram diversos produtos para atender às suas necessidades, como um lanche rápido e até mesmo um cafezinho. E olha, pessoal, todo posto você vai encontrar um cachorrinho. Eles são verdadeiros companheiros no nosso dia a dia. E aí, gostou desse vídeo? Esse conteúdo foi relevante para você? Então deixa aqui o seu joinha para a gente. E se você ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, você já sabe, né? Escreve aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!